Bem, pessoal, para finalizarmos aí o nosso, esse mini curso, aí são três dicas aí que eu estou dando, peguei aí vários comentários de alunos aqui no YouTube, de pessoas que também me mandaram no WhatsApp e eu decidi fazer esses três vídeos especiais aí, que também vão estar no Clube do Músico aí, tá certo? Então, nós falamos sobre sonoridade, como você vai lapidar a sua sonoridade, você também vai desenvolver a sua interpretação, porque também é um caminho longo, para que você tenha um som diferente e algo também que, na minha trajetória, algo que eu presto muita atenção, que é o assunto desse vídeo e que é algo que vai diferenciar você, justamente que vai fazer você singular, é a questão de como você articula o seu som, as suas notas, a sua interpretação, ou seja, o ritmo que você utiliza. Então, tem músicos que nos chamam a atenção pela variedade rítmica ou pela forma como ele articula. Então, isso me chama a atenção e eu quero que você abra os olhos para isso, porque isso pode dar uma diferença no modo como você toca. Então, o aluno toca com um som, digamos, mais reto, um som sem tantas nuances de sonoridade, de interpretação e também, às vezes, de ritmo. Então, procure ouvir muitas coisas, muitas coisas com ritmos diversos, né? Às vezes, eu fico até brincando com ritmos só com bateria, né? Bota uma bateria qualquer, um playback que seja bem essas baterias eletrônicas, assim, você jogar as notas ali, em alguma escala, logicamente, arpejos, para você brincar com esse ritmo. E isso daí vai começar a te dar, abrir os horizontes para células rítmicas novas que vão ser introduzidas no seu modo de tocar e na sua improvisação, certo? E vai diferenciar você também, porque até, mesmo que a pessoa toque uma música, vamos tocar uma música romântica, né? E aí, o que acontece? Você vai ver uma interpretação de um músico, digamos, ele vai tocar a música bem ligado, né? O legato. Já o outro, bota uma pitadinha de ritmos diferentes que te chamam a atenção, certo? Então, o ritmo ou a articulação é algo que você vai precisar estudar e praticar. E repito, a articulação, do mesmo modo que a sonoridade e a interpretação, você vai lapidando, né? Até a articulação, como é feita com o músculo, que é feito com a nossa embocadura ou com a língua, dependendo do instrumento, né? Você vai articular, né? Se é no violino, independente de onde você vai articular, se é com arco, se você vai articular na flauta, né? Enfim, você vai precisar dessa sabedoria, né? Dessa inteligência de você estudar, para que você possa articular de maneira correta. E essa articulação vai sendo desenvolvida, a sua forma de articular, consequentemente, você vai ter ritmos, né? Na sua interpretação que vão te destacar. Então, eu vou colocar aqui uma faixa, eu estou com o tenor, né? Uma composição do saxofonista Sonny Hollins, que foi um dos saxofonistas que tem essa coisa do ritmo, né? Vou colocar a composição e vou tentar, assim, dar... mexer, digamos assim, com o ritmo, né? É aquela composição sem tomas, né? Uma música que ele gostava bastante de tocar. E vou tentar se enfatizar, ser bem rítmico na composição, para que você observe isso daí, ok? Ok? Ok. Então, eu vou colocar aqui um dos saxofonistas que tem essa coisa do ritmo, né? Então, eu vou colocar aqui um dos saxofonistas que tem essa coisa do ritmo, né? Vamos até aqui Eu tentei mostrar para vocês Dentro daquilo que eu consigo fazer Tentar mostrar e mexer com essa questão rítmica Eu botei uma música mais com conteúdo latino Para tentar mexer com a questão de células rítmicas E bastante articulação Para encaixar com essa música Mas isso você pode fazer em qualquer composição Às vezes você vai tocar uma música, por exemplo E tem gente que vai fazer Ele bota mais essa questão de estacato Então cria um ritmo Cria uma articulação Do que ficar tocando E aqui eu já tentei fazer Uma articulação jazzística Digamos assim Então você bota essas pitadinhas Isso é o que eu, digamos, cria um destaque Também no seu modo de interpretar Porque você começa a colocar conteúdos De articulações diversas E isso vai diversificar a forma de você tocar Você vai criar muitas nuances diferentes Então é algo que eu sempre fiquei antenado Que é a questão de articulação e ritmo Tá certo? Então é isso que eu queria passar Para você, independente do instrumento Obviamente você vai estudar No seu instrumento As articulações devidas Dos fundamentos do seu instrumento Como é que articula Na flauta, no violino Como é que articula no sax Enfim Como é que articula no piano No violão Enfim Isso daí é assuntos teóricos Mas aí você vai precisar o quê? Fazer os fundamentos de articulação Fazer esses fundamentos Para que você adquira no instrumento E você depois comece a ouvir músicos Quando você ouvir músicos Que tem muito essa questão do ritmo Na hora de tocar Que você diz assim Olha que célula legal Que foi legal essa frase O ritmo que ele colocou Não só as notas Mas o ritmo O balanço O groove Que ele coloca Eu gosto bastante desse músico Porque ele tem essa coisa Esse groove Essa coisa quebrada Que chama atenção Então se você unir Essas três dicas Que eu estou passando Nesses vídeos Que é você se dedicar A sonoridade Lapidar como diamante Lapidar a tua interpretação Isso vai demorar E articulação O estudo de articulação e ritmo Também você vai precisar De referências De músicos Referências E outra coisa Eu não escuto só Apesar de eu tocar Piano Sax E flauta Eu fico tocando É a minha vida Trajetória musical Eu não sou só dedicado A instrumento Por causa da minha necessidade De viver De sustentar a minha casa A minha família Então Eu já passei épocas Em que eu toquei Contrabaixo Gravei CD Até Tocando contrabaixo elétrico Já toquei violão Na noite Depois toquei Teclado Piano Hoje eu estou no sax Na flauta Então assim Eu não sou dedicado A instrumento Talvez E por isso Eu não sou virtuoso em nenhum Eu apenas sei tocar Um pouco Os instrumentos E até Humildemente Eu tento passar Para vocês aqui Aquilo que eu sei Porque isso é algo Que faz parte Da missão Da minha vida De partilhar um pouco Então assim Eu sei só um pouco E esse pouquinho É o que eu tento partilhar Você vai encontrar Pessoas Que sabem muito Que estão acima E são essas pessoas Que você deve se espelhar Que são esses Grandes músicos Eu estou apenas tentando Te ajudar um pouco Na tua trajetória Aqueles que já sabem Mais do que eu sei Infelizmente Eu não conseguiria ajudar Mas eu sei que tem pessoas Que estão começando E que eu posso estar ajudando Então é em humildade Que eu estou aqui Partilhando essas três ideias Que alguns podem discordar Ou não Ou de repente Não gostar do modo Como eu toquei Mas você pode sim Pegar a ideia Que eu fiz E você Progredir Usar isso Na tua trajetória O modo como A sonoridade Que você vai treinando O seu instrumento A questão da interpretação E a questão Também Das articulações E quem quiser também Ouvir o meu trabalho Lembre-se que O meu trabalho Você pode ouvir ele gratuito Lá na página do Música Cursos Tem uma página lá Chama Pague quanto quiser Você pode baixar Se quiser ouvir O meu CD Para você ouvir A minha sonoridade Interpretação E articulação Está lá Tem alguns discos De sax De falta de piano Você vai ouvir Só baixar gratuitamente Ok? Não vai pagar nada Está certo? Está à disposição Aí Ok? Então Essa dica Daí São dicas Que eu Tomei Para mim Eu sempre Estou ligado Entenado Em melhorar Meu som Em melhorar Minha interpretação Passar mais Essa emoção De acordo Com a música E o ritmo Que eu acho Que é algo Fantástico Aquilo que faz As pessoas Balançarem Aquilo que chama Atenção Você vai tocar A música É uma coisa Se eu fizer Por exemplo Eu fiz de propósito Quadrado Mas se eu fizer Então assim Eu já tento Botar esse balanço Na música Para poder Ela fluir Ela criar esse balanço Mesmo sem a percussão Então eu sou muito ligado Também Na parte Da percussão Da batera Para criar essas células Então Fique ligado nisso Esse aí Esse é o terceiro vídeo Dessa sequência Espero que tenha ajudado Vocês aí É uma sequência De vídeos especiais Lembrando que estamos No nosso curso De improvisação Passo a passo Já estamos na aula De número 21 E em breve Estamos aí já Produzindo A aula número 22 Ok? Então Bons estudos a vocês Espero que tenham gostado Sucesso para todos Que Deus abençoe Música Música Legenda por Sônia Ruberti